Olá, meus caros, Charles por aqui e hoje para conversar sobre três erros que você jamais deve cometer na consultoria empresarial. Se você já é consultor ou deseja se tornar consultor, leve em consideração, em primeiro lugar, nunca aceite qualquer demanda de consultoria, especialmente se não for naquela área onde você domina, onde você já tem um processo bem definido, onde você já sabe exatamente o que entregar, onde você já sabe qual é a transformação que você gera. Eu entendo que no início da carreira, muitos consultores cometem esse erro de pegar aquilo que aparece. O empresário está precisando de algum trabalho, demandou ali na área de vendas e você não tem muita intimidade com essa área, sabe um pouco, entende um pouco, mas por estar sem contratos ativos, aceita a demanda apenas para poder preencher ali a sua agenda, porque não está querendo ficar sem atividade durante aquele período e aí pega a demanda mesmo sem ter especialidade naquela área. Olha, isso pode causar um prejuízo de autoridade enorme, não aceite qualquer demanda de consultoria, porque se você não fizer um trabalho de excelência, você vai causar um prejuízo à sua reputação. E na consultoria empresarial, a reputação é muitíssimo importante. Tanto porque muitos dos contratos vêm em decorrência da indicação de clientes, e se você não fizer um grande trabalho, cliente nenhum vai te indicar ou pior do que isso, se você fizer um trabalho ruim, esse cliente pode falar mal dos seus serviços, pode falar mal de você e aí o mercado não vai levar em consideração que aquele trabalho não saiu bem feito porque não era na sua área de especialidade. O mercado vai entender que você simplesmente não é um bom profissional, por isso não pegue qualquer trabalho. Por outro lado, também não aceite uma demanda de um cliente que não tem perfil para o seu atendimento. Se você não tem ali naquela demanda a figura de um cliente que é o seu cliente ideal, não aceite. O cliente pode ser, talvez, oneroso para o seu negócio, oneroso para o seu atendimento, oneroso no sentido de te demandar excessivamente coisas que não fazem parte do processo de entrega que você tem. Se o cara não tem a maturidade para entender exatamente qual é o seu processo, se é uma empresa muito pequena e ele não sabe direito nem ao menos o que é uma consultoria, ele apenas está querendo ajuda lá de qualquer jeito, talvez ele queira colocar você para fazer a execução de algumas rotinas internas. Então, não aceite qualquer demanda, aceite demandas que sejam compatíveis com a sua especialidade e aceite demandas de clientes que têm o perfil ideal para o seu atendimento. Um outro erro muito comum que você também não pode cometer é improvisar com base na necessidade do cliente. Talvez o cliente te procure, ele nem é o teu cliente ideal e ele tem lá uma demanda de alguma coisa e você quer improvisar ali um atendimento sem ter um processo bem definido. Jamais faça isso. Nunca inicie uma consultoria que você já não tenha um processo claro, bem definido para resolver aquele problema específico do cliente. Isso pode causar danos sérios à sua imagem como consultor, danos sérios à sua reputação. Então, nunca faça improvisos. Uma outra situação comum também é estar dentro da empresa já atuando, fazendo um atendimento dentro da área ali de especialidade do consultor, mas surgiu uma demanda em decorrência desse trabalho, um problema e o empresário vai e coloca a situação. Quem pode resolver isso aqui para mim? Aí você querer absorver improvisando, não é da sua área específica? Não faça isso. Não trabalhe com improvisos. Tenha sempre o critério de permanecer dentro do seu processo. Tenha sempre como critério fazer exatamente aquilo que você tem como proposta de valor para você não ter que estar improvisando ali e de repente causando prejuízos à sua imagem como consultor empresarial. Não trabalhe com improvisos. Trabalhe sempre dentro do seu roteiro, dentro do seu processo, dentro daquilo que é a sua especialidade. E, por último, jamais assuma a execução de alguma rotina decorrente do seu trabalho. Se você atua, por exemplo, na área financeira e você vai implantar uma DRE, vai implantar balanço gerencial, controles financeiros ali no seu cliente, e aquilo vai necessitar naturalmente, pelo próprio processo de organização, que ele estabeleça algumas rotinas internamente para gerar aquelas informações que o controle exige, que a organização exige. Talvez uma conciliação bancária, talvez ali uma rotina mesmo da parte operacional. Você não pode absorver isso. O seu trabalho como consultor é levar processos, levar a revisão daquilo que é preciso fazer bem feito dentro da empresa, mas as rotinas têm que ser executadas pelos funcionários. Não é incomum o empresário querer que o próprio consultor execute algumas rotinas. Não aceite isso. Porque você não é funcionário da empresa, você não é pago para fazer rotina, e, além do mais, quando você sai da empresa, quem é que vai fazer quando você sair? A sua consultoria vai durar para sempre? Como é que é isso? Não dá. Então, não assuma rotinas. O consultor não é para executar rotinas internas dentro da empresa, seja ela qual for. Um caso que aconteceu comigo numa empresa aqui no estado do Ceará, quando eu fui encerrar o trabalho de consultoria, a gerente que estava lá naquele dia, no lugar do proprietário, que havia viajado, disse para mim, olha, eu achei que a consultoria foi muita teoria e pouca prática. Sabe o que eu respondi para ela? Olha, que bom que você reconhece que meu trabalho foi bem feito e o seu não. Porque se houve muita teoria, muita técnica, muito método, eu fiz bem o meu trabalho, porque o meu trabalho é exatamente esse. É mostrar onde estão os problemas, mostrar quais são as soluções, mas a execução tem que ser sua e do seu time. Eu não sou funcionário da empresa. Então, é importante que você tenha essa postura para não assumir rotinas que não fazem parte, de maneira nenhuma, do trabalho do consultor. As rotinas e os processos internos são atribuições do time da empresa e não do consultor empresarial. Espero que você tenha gostado das dicas. Por hoje era isso. Muito obrigado, meu filho. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.